Oi gente, tudo bem? Dani aqui para atualizar você sobre imigração aqui no canal. Tudo que envolve imigração nos Estados Unidos e que impacta diretamente a vida do imigrante, você confere aqui em primeira mão de forma resumida objetiva. Hoje a gente vai falar sobre projetos de leis que foram aprovados no estado da Georgia e que vão impactar diretamente residentes estrangeiros e também imigrantes que moram no estado da Georgia, imigrantes que estão fora de estados. Eles aprovaram leis, gente, por exemplo, que limitam doações de residentes estrangeiros, questão também de limitar compras de terras agrícolas e também a questão imigratória, onde eles vão punir policiais que não reportam imigrantes que são detidos e que estão fora de estados, por exemplo, às autoridades de imigração. Tudo isso foi aprovado essa semana no estado da Georgia. Eu vou trazer para vocês item por item e também a questão das votações em si. Primeiro a gente vai começar falando sobre a House, a Câmara dos Deputados do estado da Georgia, que aprovou um projeto de lei ali que limita as doações de campanha de residentes estrangeiros. Esse projeto foi aprovado por 161 a 2. Também teve na Câmara dos Deputados do estado da Georgia a aprovação de um projeto de lei controvérsio, que proíbe certos cidadãos estrangeiros de comprar terras agrícolas perto de bases militares. Isso também foi aprovado no estado da Georgia, tá, gente? Foi aprovado por 97 a 67. Outro projeto de lei que também foi aprovado no estado da Georgia é justamente para punir governos municipais e distritais que não cooperam com as autoridades de migração ou não seguem as leis federais de migração. Aí vem nessa mesma linha um outro projeto também polêmico aprovado por 34 a 19, tá? Também na Câmara dos Deputados do estado da Georgia. É a Bill 1105, que torna obrigatório que as autoridades policiais verifiquem o status de migração de uma pessoa quando esta for detida e forneça essas informações às autoridades federais de migração. Isso mesmo. Então, uma autoridade, por exemplo, um policial no estado da Georgia, ele vai sim poder reportar um imigrante que não consiga comprovar status legal no estado. Então, se o imigrante, por exemplo, for detido, o policial vai poder perguntar o status imigratório deste imigrante e se caso ele não consiga comprovar que ele tem um status imigratório legal, esse policial precisa reportar às autoridades federais de migração esse imigrante. Esse é um projeto bastante polêmico. Ele foi aprovado por 34 a 19, viu, na Câmara dos Deputados lá na Georgia. Ele segue agora para o Senado para as considerações e se aprovado ele vai para a assinatura do governador. Neste caso especificamente, então, a gente está falando de vários projetos envolvendo imigração, envolvendo residentes estrangeiros também. Na verdade, os mais polêmicos foram os últimos dois que eu falei para vocês, né? É a punição para governos municipais e distritais que não cooperam com as autoridades de imigração e também obrigar os policiais a verificar o status de imigração de um imigrante que é detido por um policial no estado da Georgia. Eu estou de olho, viu, gente? Assim que tiver mais alguma informação e avanço também especificamente desses projetos de lei, pode deixar que eu vou trazer tudinho resumido para vocês. Mas são projetos que já vêm sendo discutidos há bastante tempo pelos congressistas no estado da Georgia, viu? E agora realmente eles conseguiram aprovar. E essa questão especificamente dos policiais muito tem a ver sobre a questão do crime brutal que aconteceu no estado da Georgia, né? Que eu comentei com vocês aqui no canal, que foi uma estudante de enfermagem que foi morta a princípio suspeito. Ele é um imigrante que atravessou ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos com o México. Em função disso, então, eles realmente aí conseguiram pressionar para que os congressistas aprovassem leis mais rígidas de imigração no estado da Georgia. Por isso essa questão de punir governos municipais e distritais e também de obrigar autoridades policiais para verificar o status imigratório de um imigrante agora no estado da Georgia. Bom, gente, não é lei ainda, tá? Foi aprovado na Câmara dos Deputados, vai para a consideração final e depois sim vai para a assinatura do governador e a gente vai saber quando de fato ela vai entrar em vigor. Mas foram projetos de lei envolvendo residentes estrangeiros e envolvendo imigrantes também. E como eu sempre falo para vocês, eu resumo tudo isso e trago aqui no canal de uma forma rápida, objetiva e direta também. Então, se você gosta do meu canal, se inscreva aqui, viu? Se inscreva no meu canal que você sempre vai ficar muito bem informado. Se puder, deixa o like também para ajudar aqui a Dani. Deixando o like, você ajuda o canal, até porque é uma forma de você também, ó, dar um oizinho para quem está criando conteúdo aqui desse outro lado também. Se quiser compartilhar também, fica super à vontade, viu? Pode compartilhar a informação, porque a informação é importante. Muitas pessoas me pediram para falar sobre esses projetos de lei aprovados no estado da Georgia. Então, fica aí a dica para você compartilhar o vídeo também. Se quiser me seguir lá no meu Insta, fica super à vontade. Tanto no meu Insta pessoal, onde eu falo muito sobre notícias e também imigração dos Estados Unidos e tiro dúvidas de vocês. Ou se você precisa de um suporte profissional e imigratório para os Estados Unidos, você que já está em solo americano, ou você que pretende vir para os Estados Unidos e quer um processo imigratório, seja um green card ou até mesmo vistos específicos, entre em contato com a gente na Start America. A gente pode te ajudar. Temos aqui o nosso WhatsApp, temos também nossas redes sociais e temos o nosso site também. Agora, se você busca opções para o mercado de trabalho, busca vistos de trabalho, vagas especificamente, ou até mesmo colocação profissional, validação de diploma e licença profissional, a gente te ajuda na Start Jobs. A Start Jobs é a solução da empresa americana para o imigrante. Ou melhor, é a solução entre a empresa americana e o imigrante também. A gente ajuda em várias questões. Vale a pena também dar uma espiadinha no nosso site ou entrar em contato com a gente no nosso WhatsApp ou nas nossas redes sociais. Bom, gente, vou continuar de olho. Assim que tiver mais alguma outra informação importante, relevante, pode deixar que eu vou trazer para vocês aqui no canal. Um beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.